Churrasco, cebola, sal, sem sabor tradicional, Fries Coringa é especial. Fries Coringa, batata saborosa é Fries. Fries, porque você merece o melhor. Quem come pede mais, sua batata é Fries Coringa. Vem comigo viver essa aventura. Fries Coringa é gostoso demais, é crocante e saboroso, é Coringuitos, um mundo de aventuras e muito mais. Requeijão, cebola e salsa, presunto, parmesão e sabor de churrasco pra comer de montão. Traz mais Coringuitos, traz mais Coringuitos, mais Coringuitos pra mim, traz mais Coringuitos. Mais um lançamento Coringa. No só lugar, fácil de encontrar, estacionar é moleza, tem preço, tô com certeza. Azul Atacarejo, azul é melhor. Lugar de comprar, lugar de economizar. Vem pro azul, azul Atacarejo. Aqui tem conforto, variedade e impresso. Vem pro azul, vem economizar. Vem aproveitar. Azul Atacarejo. Azul Atacarejo. Avenida Governadora Menha Filho, Arapiraca. Tá começando, todo mundo tá vibrando, é o derrubado que vem aí. A alegria está no ar, talvez correia, o derrubado chegou. Bom dia, minha gente! Depois de um final de semana, aliás, de um final de semana não, da semana toda em a Semana Santa, muito da movimentada, de tudo teve, de tudo teve. Aí, nós estamos aqui, depois do Domingo da Ressurreição, depois em que Jesus foi aos céus, entendeu, atendendo o chamado do Pai Deus, tá sentado à direita do Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, amém, aleluia, né? E que a gente continue, que a gente continue exatamente seguindo o ensinamento ou os ensinamentos que Jesus nos passou, né? É verdade. Minha gente, é sim, é sim, é sim. Minha gente, amiga, cadê o meu relógio? Onde foi que eu botei o meu relógio? Onde foi que eu botei? Eu também não sei não. Chega, Sérgio! Oxente, pelo amor de Jesus, onde foi que eu deixei? Foi, deixei na chebequinha, Sérgio. Ô, Sérgio, veja ali a chave da chebequinha, tá no bolso ali da... Pode entrar, pode entrar aqui, aqui todo mundo faz o serviço, sabe? O pessoal sabe, assim, você vai lá na chebequinha e vê o telefone que eu deixei lá, viu? Tá certo? Olha, porque no telefone, o meu telefone, eu sem aquele negócio ali, eu tô lascado. Pois muito bom. Minha gente, amiga, hoje é segunda-feira, dia 1º de abril do ano de 2024. E eu ter deixado o telefone lá na chebequinha não é mentira, não. É verdade mesmo. Eu, sem ele, tô lascado. Pois bem. Hoje é o dia 1º de abril do ano de 2024. É mesmo? É sim, filho do cranco, viu? Você fica aí, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Olha, o dia da mentira, 1º de abril, é conhecido por ser realmente esse dia maravilhoso, onde muita gente mente, né, aproveita a oportunidade e redonda, triplicar mentira. Ocasião quando as pessoas criam pegadinhas para enganar as outras com o intuito de zombar e se divertir. Tais entendendo como é que é a história? Olha, no Brasil, a tradição começou em 1828 com o noticiário impresso mineiro. A mentira que teve sua primeira edição em 1º de abril e trouxe a morte de Dom Pedro I. Ah, vi, mataram o véio. Foi. Aí, o que, naquela época, era uma pegadinha também. E o desmentido aconteceu no dia seguinte. Mas Dom Pedro I morreu no dia todinho, o dia primeiro. Dia da mentira, morreu no dia todinho. Quando foi, não foi, não é mentira, tal. Hoje, também, é... A gente comemora o aniversário da Revolução Militar, que aconteceu em 1964. Obrigado, viu, Sérgio? Muito obrigado. Pois é, os últimos anos, os aniversários do golpe civil militar de 1964, preste bem atenção, têm sido matizados por uma polêmica. Qual a data correta do golpe de Estado? 31 de março ou 1º de abril? Em geral, os militares e setores conservadores de direita celebram o dia 31 de março. Tais entendendo, né, como é que é a história? 31 de março como o dia da Revolução. Já a esquerda e boa parte da historiografia marcam o 1º de abril como data de lembrança e repúdio ao golpe. Daqui a pouquinho, eu vou apresentar uma criatura que vai me ajudar hoje aqui, né? Hoje... Não quero não, não quero não. Não quero não, o quê, filho do canco? É uma criatura que vai ajudar eu a trabalhar, porque quando eu tiver com a goela seca, aí ela entra em ação. Tá entendendo como é que é a história? Ah, agora eu entendi. E vai trazer os conhecimentos dela também. Vai me ajudar. Não é de televisão, não, mas vamos fazer ela aqui na televisão, devagarinho. Os pouquinhos que eu souber, aí eu vou ensinando. E o menino aqui também, do Master e também do jornalismo, né? Pois muito bom. Aqui é o vigia da rua, tá tudo certo por aí? O Vitar. O vigia da rua também vai ajudar, se não se lasca. Atenção. Hoje é Dia Internacional da Divisão no Trabalho. O Dia Internacional acontece todos os anos, desde 1996, e é de lá pra cá que se comemora o Dia Internacional da Diversão no Trabalho no dia 1º de abril, dia das mentiras, ou então na quinta-feira seguinte, quando o dia 1º calha ao fim de semana. Hoje também, a gente comemora o dia da abolição da escravidão indígena no Brasil, né? Olha, escravidão indígena no Brasil. Naquela época pegaram os índios também e fizeram miséria com os bichinhos. O dia 1º de abril foi instituído como o dia da abolição da escravidão indígena, vítimas de trabalho forçado, violência e perda de liberdade. Os negros não foram os únicos escravizados na época da colonização no Brasil. Hoje também é dia de São Hugo. Glória a Deus. Ele nasceu em 1053 numa família de condes em Castel Novo, localidade situada no sudoeste da França. O pai do santo, o senhor Odilon de Castel Novo, era um soldado da corte que se casou novamente depois de ter ficado viúvo. Eita! E atenção, porque agora eu vou cumprimentar ela. A minha repórter vai ajudar eu aqui na condução do programazinho derrubado. O quê? Não acredito. Eu chamei, eu digo, minha filha, eu não aguento sozinho, não. A minha idade não suporta mais, não. De vez em quando eu prefiro tomar um azinho, né? Aí você me ajuda, minha filha. Ela disse, ajudo. Bom dia, Ana Karina! Bom dia, Alves Corrêa. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Pois não. Bom dia, Departamento de Jornalismo, ao Master. Vim aqui ajudar, né? Deixe comigo, minha jovem. Para que a gente possa levar a informação com força até vocês. Pois é. Bom dia, meu amor. E eu quero agradecer desde já a sua atenção para com o derrubado aqui o veinho, tá? Muito obrigado, viu, amorzinho? De nada. Tá despreparada mesmo? Tô, sim. Eu sei que, aos pouquinhos, você vai assimilando aí o negócio, tá certo? É, vou me adaptando, sim. Tá, gente. Eita, bicha bonita do cranco. Mas também, quem fez? Quem fez? Quem fez? Quem fez? O senhor. Não sei. Foi o senhor Deus Todo-Poderoso. Mas a injeção aqui embaixo foi eu que dei. Foi ou não foi? Foi sim. Foi sim. Pois é. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, né? Vamos. Foi muito bom, minha gente. Então, vamos começar logo com o noticiário lá do Instituto Médico Legal aqui da Arapiraca. Pois bem. Deixa eu ver aqui, viu? Nas últimas 48 horas, nós tivemos o seguinte, viu? De informação do Instituto Médico Legal. Foram registrados os corpos de Riando e Santos Oliveira, de 22 anos aqui de Arapiraca. Esse rapaz foi vítima de arma de fogo, né? Teidei, teidei, mataram o cara, rapaz. É brincadeira. E parece que foi na casa dele, né? O pobrezinho estava aí, foi mais ou menos assim. Daqui a pouco eu vou contar a história. José Vieira de Vasconcelos, de 63 anos, e Marcelo Lourenço da Silva, de 46 anos. Esse veio lá do município de Coité do Noia. Esses dois, né? Vítimas de acidente de trânsito. Uma moto bateu de frente com a outra, né? O José Vieira de Vasconcelos, de 63 anos, e o Marcelo Lourenço da Silva, de 46 anos. Teve um que morreu na hora e o outro ainda foi para o hospital, mas não teve jeito, não. Alain Bergues Souza da Silva, de 28 anos, veio do povoado Cangandu, zona rural da Arapiraca, vítima de arma de fogo. José Fanner de Lima, de 26 anos, de 27 anos, de Arapiraca, vítima de acidente de trânsito. José Maciel Barros da Silva, 32 anos, de Arapiraca, vítima de arma de fogo. Aderlan Vitorino Santos, 33 anos, veio lá do município de Feliz Deserto, nas beiradas da praia, ali pertinho do Peba. E o Peba, pertinho de Feliz Deserto, indo e voltando. Esse rapaz, o Ederlan, foi vítima de acidente de trânsito. José Emílio Santos de Souza, de 55 anos de idade, veio do município de Taquarana, vítima de arma de fogo também. Pois é. Tem gente matando gente, que só apeste aí pelo meio do mundo, viu? No plantão do IML, o médico John Mark, com os auxiliares Felipe, José Manuel, Edilson, Rodrigo, Sandra, Janaína e Kátia. Esse povo saiu às 7 horas da manhã de hoje. E quem assumiu foi o grupo liderado pelo José Cláudio e Guilherme. São dois médicos que estão já de plantão e vão trabalhar até amanhã de manhã com a ajuda do Francisco, do Edilson, Sandra, Fábio, Eliane e Marciel. Essas são as informações das últimas 48 horas do Instituto Médico Legal aqui de Arapiraca. Hoje também nós teremos aqui no programa a hora e a vez do corno apaixonado. Atenção. Pois é, a hora e a vez do corno apaixonado, você sabe como é que é a história. É depois das 11h40, por aí, tá entendendo? Aí nós vamos chegando com mais uma historazinha de Gaia. Pois bem. Ô Ana Karina, você tá vendo alguma coisa aí, minha filha, passando nas internets? Tô sim. O que é que você tem aí? Diga aí pra me ver. Aqui temos uma notícia de que o filho tentou extorquir a própria mãe pra consumir drogas e agrediu após ter o pedido negado em Taquarana. Como é mesmo, rapaz? Quer dizer que o filho deu uma butada na mãe pra pegar dinheiro, pra comprar drogas e aceitar fio do crampo. Daqui a pouquinho nós vamos dibuiar essa informação. É não, Ana Karina? É não? É sim, vamos sim. Tá gostando aqui da televisão? Tô. Você pode falar alto, viu? Pode falar alto que o pessoal baixa lá. Tá jóia. É, pode falar alto, pode botar pra estrompar as bocas de som aí, viu? Tá entendendo como é que é a história? Tá certo. Sim. Tá vendo como é que é um estudo de televisão? Tô. Tá bem? Tô bem, tô ótima. Quer um tiquinho d'água? Quer um tiquinho d'água? Quero não, tô tranquila por enquanto. Tá tranquila por enquanto, né? Tá certo, minha filha. Tá certo. Olha, os meninos já estão botando água pra você. É uns balança-ovo da peste que tem aqui dentro. Vê-se? Não ria muito, não. Não ria muito pra esse povo, não. Esse tem um macho aqui dentro, que eu vou dizer. Não dê muito picolé, não, pra ele estar chupando, viu? Tá certo? Ô, menino linda! Eita, obrigada aí, Ana Karina. Agora são 10h26, são 10h26min aqui na cidade de Arapiraca. Os meninos aqui do Departamento de Jornalismo mandaram também umas informações aqui pra mim. Olhem, e eu vou dizer as manchetes dessas informações pra você, porque até meio-dia nós vamos destrinchar tudinho aqui. Eita! Alô, alô, torcida do Penedense! Alô, Penedo! Botou quente lá em Maceióonte, botou no paperuzinho. No paperuzinho do Centro Esportivo Alagoano. Começou capengando, estranhando. O estádio Rei Pelé cheião. Era gente que não se acabava mais. O Penedense parece que tinha 200 pessoas lá dentro, né? Quatro ônibus, né? Mas mesmo assim, esse pessoal, essas 200 pessoas fez ou fizeram uma zoada da peste lá no Rei Pelé. Aí começaram o time acanhado e coisa e tal, com 200 pessoas lá dentro e coisa e tal. E o campo cheio de torcida do CSA naquele... Lascou-se o Penedense. Primeiro gol. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí é ruim, viu? Aí no segundo tempo... Penedense fez um gol. Depois eu vou ver aqui com o menino se tem esses dois gols lá de Maceió. Viu? Tá certo? O gol do CSA e o gol de empate. Inclusive a partida vai pra Penedo. Na quarta-feira. Eu ainda vou dar uma buscada aqui na hora. Porque não sei se é às 17 que começa o jogo. A final, inclusive, né? E outra coisa. Não tem ninguém na dianteira, não. Se der empate de novo... Se der empate de novo, aí vai pras penalidades. Agora, por falar em pênalti, rapaz, o goleiro do Penedense, meu bichinho, o cara chutou uma falta. Aí ele enjoou, né? Aí quando a bola voltou, o cara toa ele. Ele enjoou de novo. Aí o cara... O bicho foi três botadas da peste na bola. E ela não entrou de jeito nenhum. Paredão. Verdadeiro paredão. Quero, inclusive, mandar um abraço pro Aerto, que é o presidente lá do Esporte Clube Penedense. É meu amigão. Ele é um policial. Faz parte da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E tá administrando o Esporte Clube Penedense. Desde que entrou, é que vem obtendo sucesso. Vem obtendo sucesso. Penedense enfrentando grandes equipes. E ele, né? Na administração. Lá de cima, tá? Um abraço a Aerto Reis. Um abraço os guerreiros do Esporte Clube Penedense. E os torcedores também. Vamos torcer pra que na quarta-feira a gente tenha... A gente seja campeão. A gente tenha taça nas mãos. Se Deus quiser. Pois, bom. Eu tô muito feliz também aqui hoje porque o meu amigão ganhou de 3 a 0. Né? Lá de outro time lá do Rio de Janeiro, que é... O time é bom. Agora, de nome é perdido, que eu não sei nem o nome do time. Né? Eu só sei que o amigão botou 3 a 0. E vai ter outro jogo agora. Se eu não me engano. É domingo que vem. No mesmo horário. Ô, José, tais aí? É o Novo Iguaçu. E o jogo é domingo? Que horas? Às 17 também? Às 16, né? É não, é porque vai ter... Será que tem outros jogos naquela oportunidade que vai passar para as 16? Às 16 horas lá no Rio de Janeiro é um calor infeliz, né homem? Sei não. Vamos aguardar então. Vamos aguardar. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Flamengo! Alô, torcida do Penedense. Aquele abraço. Agora o Asa. Capengou. O Asa. Aí foi o Megão, né? Vamos lá. Atenção. Três gols pesados. Vamos lá. Atenção. Aí foi o pênalti, né? Lá e vai. Goleiro de uma banda, a bola de outra. Foi o Queixinho quem chutou, né? Olha, isso é que é um pênalti bem batido, meu bichinho. Agora o outro aqui. O Queixinho também. E teve o gol contra, né? Do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu foi tirar a bola e terminou chutando para dentro, do lado direito do goleiro. Vi, Mari. Repare como foi a história, viu? Olha. Ainda foi o gol do Queixinho, isso aí. O gol contra. Vamos ver o gol contra. Atenção. Olha. Aí é um azar infame, né, rapaz? O cara vai tirar dos pés do adversário e chuta para dentro da própria trave. Eita, esse foi o Megão que joga domingo também para decidir quem é o campeão lá do Carioca. Hein? Às 17 horas, né? Pronto. Já melhora um pouquinho, né? O calor, né? Às 17 horas o sol já está baixando. São 10h32 aqui na cidade de Arapiraca. Você quer mandar um abraço para quem, Ana Karina? A sua mãe disse que estava exatamente em sintonia. Manda um abraço para ela. Quero, né, mandar um abraço para minha mãe, querida, para minha tia Gedalva, minha tia Nara, para o meu irmão Fagner, meu irmão Carlinhos, Alex, para a família toda. Diga que se ligue. Fiquem ligados. É. Exatamente. Tá bom, Ana Karina. Agora, olha a hora certinha. Chegue. São 10h32 aqui no programa. Sim, vamos para as manchetes lá do departamento de jornalismo aqui, da sua TV Ops, canal 10. Nós estamos no canal 10, que faz parte do combo da internet da gente aqui. A Ops Telecom Internet. Aí tem o combo que tem um montão de emissoras, inclusive nós, o canal 10, onde tem o programa da gente derrubado, viu? Que vai de agora até o meio-dia. Pois é. Ah, quero lembrar que à tarde, a partir das duas horas, eu estarei lá em Penedo, na Grande Rio FM, com outro programazinho derrubado. Agora vamos para as manchetes. Dois morrem em colisão frontal na zona rural de Limoeiro de Anadia. Vendedor de picolés é morto a tiros na sala de casa. Crime aconteceu no residencial Agreste, aqui na cidade da gente, repara. Após ser chamado de corno, homem saca a arma e mata o amigo dele. Homem espanca e ateia fogo em amigo. Após discussão, vítima morreu no hospital. Tá complicado esse negócio, né, velho? Pelo amor de Cristo. Oi? Como é, velho? É. E é tudo amigos. Imagina se não fosse amigo. Amigo mata fulano, amiga mata ciclano, amiga bota ponta e... Aí lá e vai. É coisa que só aperta, nunca vi, viu? Tem mais coisa aí, Ana Karina? Passando aí pelas internets, minha filha? Me diga. Tem sim. Então diga, bora. Homem tem moto apreendida após fazer falsa denúncia de que o veículo havia sido roubado em Arapiraca. Como é a história, menina? Homem... Homem tem moto apreendida após fazer uma falsa denúncia de que o veículo havia sido roubado em Arapiraca. Eita, tá em venda, tem essa coisa. Como foi? Me diga, vá. Me diga, logo no começozinho aí, vá. Eu tô fazendo a sua iniciação e eu tenho que puxar por você, viu? Supretamos que eu seja o seu professor. Entendeu como é que é a história? Entendi. Vamos lá. Venha com a notícia. Venha, chama. Na noite deste domingo, 31, um homem que não teve a identidade revelada teve a motocicleta apreendida após denunciar que três indivíduos armados teriam levado sua motocicleta Honda Pop 110 Branca no bairro Canafístula, em Arapiraca. Olhe pra mim, olhe pra mim, assim, sorria. Aí, continue, aí, continue. Após a denúncia do falso roubo, a guarnição de Pelotão de Operações Especiais, Pelops, pertencente ao 3º Batalhão de Polícia Militar, localizou o veículo estacionado na calçada de um estabelecimento. O proprietário do local informou que lá estava ocorrendo uma festa e que o dono da moto havia sido expulso do lugar horas antes da chegada dos agentes. Ele estaria embriagado e teria iniciado uma briga no estabelecimento. Bebos peito. Bebos peito. Eita, meu Deus. Bora. A guarnição fez buscas nas proximidades e encontrou a suposta vítima. Questionada sobre os fatos, admitiu ter informado o falso roubo do veículo, pois estava com raiva quando registrou o boletim de ocorrência do suposto roubo na Central de Polícia Civil de Arapiraca. A equipe da Pelops conduziu o veículo, uma testemunha e a suposta vítima, até a Central de Polícia Civil de Arapiraca. A moto foi apreendida e, em seguida, foi confeccionado um boletim de ocorrência por comunicação falsa de crime. Ok. Tá bom, minha filha. Muito obrigado aí, viu? De nada. Depois eu puxo mais de você, viu? Tá jóia. Mais informação. Tá legal? Tá legal. Agora, oi, a hora certa. São 10h37. Eu vou chamar todo mundo da Arapiraca e de toda a região para passear aqui no Supermercado São Luiz. Viu? Pois é. E, principalmente, aqui no Supermercado da Avenida Sessi Cunha. Vou chamar a menina para mostrar para nós. Brevemente quem vai mostrar aqueles negócios lá do Supermercado São Luiz sou eu. Tá entendendo como é que é a história? Vamos pra lá. Chegue, bora! Vem conferir comigo tudo o que você vai encontrar no Supermercado São Luiz. Uma ampla estrutura cheia de conforto e a maior variedade de produtos para todos os públicos. Frutas e verduras sempre fresquinhas com a melhor qualidade e preços imperdíveis. Uma adega completa com bebidas de várias nacionalidades, sem contar nas demais produtos que você também encontrará nacionais e importados. Um leque de opções para quem busca uma alimentação saudável, mas eu também não posso esquecer da melhor padaria e confeitaria da região. Pães deliciosos e lanches incríveis. Aqui no Supermercado São Luiz você vai encontrar tudo o que a sua família precisa. Desde os mais variados chocolates, até mesmo algo indispensável, que é o açougue que oferece carnes de qualidade para todos os clientes. E quando eu digo que no Supermercado São Luiz tem de tudo é porque é verdade. Além da mais ampla variedade em produtos alimentícios, o queridinho da cidade da Avenida C.C. Cunha tem salão de beleza, farmácia, ótica, loja de celular, caixa aqui para pagar suas contas, agência de turismo, academia, açaí, quiosque de acessórios, o Dom Luiz Restaurante e Bob's. É ou não é um verdadeiro shopping dentro de um supermercado? Vem pra cá. Aqui no Jornal Extra, na coluna Sururu, preste bem atenção, viu? Ô, cabeção! Cabeção! Preste bem atenção, viu? Oi! Na coluna Sururu tem essa informação aqui. Repare bem. Estou falando do Extra, não? O esclarecimento do assassinato da vereadora Marielle Franco deu esperanças aos alagoanos de que os mandantes de crimes políticos sejam denunciados, julgados e condenados. Os autores intelectuais de três desses crimes de maior repercussão em Alagoas continuam na impunidade que alimenta a criminalidade. Trata-se das execuções à bala do empresário Rodrigo Alapenha, em Delmir Gouveia, do ativista político Kleber Malaquias, em Rio Largo, e do vereador Neguinho Boiadeiro, em Batalha. Homicídios ocorridos há mais de quatro anos. Os inquéritos policiais incluíram, ou concluíram, que foram crimes de mando. Denunciaram os matadores, mas até hoje não revelaram o nome dos mandantes, mesmo com os indícios e evidências levantados durante as investigações. E vamos ver aonde até nós vamos parar com esse negócio, né? Pois bem, também eu tenho uma informação aqui, recebi ontem à noite, que o... Deixa eu ver o nome dele. O Toffoli liberou Bolsonaro para participar das eleições para a presidência da República. Veja aí, viu, Ana Carinha? Depois, veja, o Toffoli, ministro do STF, se eu não me engano, liberou, em uma decisão monocrática, liberou o Bolsonaro daquelas acusações para que ele pudesse passar oito anos inelegível. Daqui a pouquinho, eu vou deixar você por dentro das coisas, viu? Pois é. Não, mas foi ontem. Não, não, mas foi ontem. O primeiro de abril é hoje. Entendeu como é que é a história? Agora, deixa eu ver aqui, viu, se eu encontro aqui alguma coisa que me deram ontem. Deixa eu ver. Não encontrou nada não, Ana Carinha? Por aí? Encontrei, acabei de encontrar. Foi? Acabou de encontrar. Diga aí, minha filha, vá, vá. Diga aí, para ver se esse filho de Ucranca aqui do cabelo de rola doido já está dizendo que é porque é dia da mentira. Mas vamos lá, atenção. Diga aí. Ele não acompanha, não é bem informado que nem eu, só sabe tocar baixo e guitarra? Esse filho de Ucranca? Diga aí, minha filha, como é? O ministro Toffoli derruba a decisão do TSE e precedente pode abrir caminho para a elegibilidade de Bolsonaro. Quer dizer, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O ministro Toffoli do S... TSE. Ah, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Toffoli, ele fez o quê? Derrubou a decisão do TSE e precedente pode abrir um caminho para a elegibilidade do Bolsonaro. Oi, tá vendo? Tá bom, minha filha, muito obrigado. Você viu aí, cabelo de rola doida, que eu não prego, prego sem estopa? Qual é o dia primeiro? Repare se esse povo lá do TST, TRE, ou do TSE, ou do STF tem essa sua mania de estar contando mentira. Aqui nos noticiários nacionais. Que conversa é essa, filho de Ucrânia? Obrigado, minha filha. Obrigado, viu? De nada. Fica, filho. Tu vai depois. Vai sim. Eita, daqui a pouquinho eu tenho a história também do que uma pessoa com raiva do amigo, Lagola e Fogo. Foi lá em Juqueiro. Fogo não foi de pistola, foi fogo mesmo. Fogo mesmo. E o pior é que o pessoal, para acudir o que estava sendo queimado, incendiado, jogou foi água em cima. Não pode, não. Uma pessoa que está queimando, receber água, é um desadouro lá para o corpo. Tem que pegar um lençol, sei lá, um encerado e enrolar o cara, uma toalha. Você entendeu? Para que as chamas, porque quando as chamas elas são, como é que chama assim, quando você enrola, quando você consegue exatamente comprimir uma toalha ou pano com o corpo e a chama fica por dentro, ela se apaga. Você entendeu como é que é a história? Agora, se jogar água, meu amigo, o cristão é quem vai padecer lá com o fogo que queimou e a água que tem as suas consequências quando vai para um corpo queimado ou que está se queimando. Daqui a pouquinho, nós vamos contar a história. Colisão frontal entre motocicletas resultou em duas mortes na noite deste sábado no povoado Miracema, localizado na zona rural de Limoeiro de Anadia, aqui no agreste de Alagoas. Uma das vítimas residia no povoado Poção, em Arapiraca, e a outra na cidade de Itacoarana. Entendeu como é que é a história? O Miracema é um povoado que fica nas beiradas, agora é território ainda do Limoeiro de Anadia, mas fica ali pertinho de Itacoarana e fica na entrada também do Coité do Noia. O Limoeiro já fica mais distante do Miracema, do Miracema para o Limoeiro é longe. Pois bem, aí é por isso que disseram que o acidente havia sido registrado lá em Coité do Noia, entre Itacoarana e Coité do Noia, o sítio de Poção, essas coisas todas. Mas a Miracema faz parte, tem um pedacinho do Limoeiro de Anadia e tem um pedacinho de Coité do Noia também, ou de Arapiraca, é naquela região ali. Eu só sei que houve esse acidente lá, meu amigo, minha amiga, as duas mortes bateram de frente, segundo me disseram e as duas pessoas que estavam nelas, não tiveram futuro não, olha aí. Está entendendo como é que é a história? Olha o resultado. De moto com moto. Ouviu como é que é a história? Está vendo aí o resultado? Moto, meu bichinho, minha bichinha. Tudo bem que você anda com ela e coisa e tal, mas tem que ter cuidado em você e mais ainda em quem vem de lá. E moto também, a noite é outra coisa que não se deve confiar, porque o farol dela é dois páimos na frente da moto. Você não vê muita coisa não. Aí, lá na frente pode aparecer outra moto, às vezes até apagada, pode aparecer um animal escuro, você não vê, é difícil. Oh, meu filho, não é difícil? Diga aí, vá. É difícil. É difícil demais. Então, vamos ter mais cuidado, olha aí. Duas vidas se foram nesse negócio de moto. O do carro. A condução do carro já é perigosa? Imagine de duas rodeiras. Eu quero daqui mandar o meu abraço. E uma das vítimas aí parece que eu conheço. Apareceu com um chapéuzinho. É daquele chapéu de padre Cício. Um chapéuzinho preto. Depois vou procurar aqui as fotos dos dois. mortos nesta ocasião aí. Para mostrar para você. Eita, meu Jesus Cristo do céu. Agora já são 10h49. 10h49 aqui no programa Derrubado da Gente na sua TV Ops Canal 10. Eu tenho uma informação aqui que a PM flagrou uns caras. Repare, eu estou falando de moto perigoso. Negócio de coisa perigosa. Aí a PM pega dois cabras bêbados. Cheio de água que Pinto não bebe. Cheios. Passeando de motocicleta. Lindo. Maravilhoso. O piloto e o passageiro. Os dois bêbos. Como diz a história na linguagem bem popular. Os dois com rabo cheio de cachaça. E o passageiro ainda ficou invocado com a polícia. tirou a sandália e disse vou dar-lhe de sandália. Aí partiu para cima do policial que estava fazendo a abordagem. E essa média aconteceu lá no Giraldo Ponciano. Viu? Olha. O cara partir para cima da polícia para a polícia se defender de vez em quando tem uns tirinhos. Tem gente que não aguenta não. Tem gente que não aguenta abuso não. Atira logo nos pés. Pronto. Não, aí não. Só é um. O pé só aguenta um. Se for mais de um aí esfola. Daqui a pouquinho eu vou mostrar também. Não foi na região da gente não. Rapaz, o cara resolveu brigar com a polícia. Dois policiais. E o cara pá, 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 pá. Aí dá ramo em um. Dá ramo em outro. Mas não foi aqui não. Daqui a pouquinho eu tenho aqui a imagem. Vou mostrar para você. Olha. Se for aqui na região da gente se ele fizesse isso com um dos três que eu conheço. Porque o cara não alisa não. A primeira tentativa dele aí o cara já mandava abraço. Eu não queria saber não. Era. É por isso que tem gente que rapaz, brigar com a polícia não pode não. você tem que atender numa abordagem o que a polícia pedir. Se você tiver errado ou se a polícia tiver errada lá na delegacia você vai dizer. Entendeu? Agora é partir para vias de fato com dois policiais. Não faça isso não. Porque disseram inclusive as mensagens falaram que eu estava vendo que os caras os policiais não estavam preparados. Eles estão sim. Eles evitaram de usar a arma para tentar convencer o meliante no caso sei lá o que era. aqui no né convencer o cara a desistir do que ele estava pretendendo. Não, mas o cara não. O cara não quis saber não. Partiu para cima era dando tesoura voadora lá. A polícia pode teve um aqui isso faz tempo. Um rapaz eu não sei se foi ladrão eu não sei se foi correu da polícia e subiu numa árvore. Isso faz tempo né? As más línguas dizem que foi o dia todinho desça daí homem desça daí pelo amor de Deus desça daí não vai não aí ele dizia vou não vou não eu não desço de jeito não tem quem faça eu descer daqui. aí tem um delegado na época me invocado o que tinha de seco tinha de invocado aí as más línguas dizem que depois de um dia todinho de luta por caba descer veio o corpo de bombeiro botaram escada botaram rede deram um banho tal tá entendendo como é que havia o cara nada de descer aí o delegado foi lá eu não sei se foi aqui em Alagoas ou se foi em Sergipe ou na Bahia mas eu acho que foi aqui mesmo aí o delegado chegou lá não quer não descer não desça meu bichinho ô meu bichinho desça não desce não desce não aí ele pegou no instante desceu acabou a confusão no meio da rua né no instante o caba desceu ele atirou nos pés ou na perna mas parece que foi não pegou um aveia e o cara sangrou muito e terminou falecendo o cara infelizmente mas pediram o dia todinho pra ele descer pois bem daqui a pouco falando sobre esse assunto de você ir de encontro a polícia não vá não vá não que você perde feio né aí vem dois depois vem mais dois depois vem mais dois o pau canta o pau canta né o pau canta e com a polícia canta com força agora atenção deixa eu dizer a hora certinha são 10h56 aqui no programa derrubado tô com fome quero comer me dá comida fome dá pé ô Ana Karina senhor você tá vendo aí como é que a banda toca aqui tô vendo sim viu o pessoal tá com fome não estranhe não é tão bom comer velho velho não estranhe não não estranhe não porque esse pessoal aqui é mal educado mesmo principalmente quando esse pessoal vê o gordinho gostoso já tá aí o gordinho gostoso daqui a pouco eu lhe apresento ele viu tá certo tá certo eu tenho uma coisa Ana Karina você gosta um bolo é de deixa eu ver como é o nome do negócio de salgados de bolo oxe qualquer coisa desse tipo eu tô comendo tem refrigerante tem gosta de refri e é sem açúcar viu melhor ainda é que eu faço academia né é que o veio derrubado aqui compra porque eu não posso tomar muito muita coisa com açúcar né aí eu compro um refrigerantezinho com açúcar tá ou sem açúcar e se você fosse vida viu você gosta de comer minha filha oxe só não gosto pouco é muito bom é bom comer né demais quer dizer que você é do time aqui do pessoal da televisão sou sim exatamente só colocar um prato aqui na minha frente e já era tá meu Deus é difícil é difícil é difícil eu pensei que o Edinaldo que foi se embora que eu não pude pagar eu ia me livrar dessas coisas mas olha aí o que foi que eu fui arrumar eita meu tatinho mais uma comedora aqui meu tatinho um grande abraço no dia que eu tiver dinheiro pra te pagar você vai fazer parte do grupo nem espere eita meu Deus do céu Ana Karina por falar em pagamento viu aí você vai exatamente tendo paciência com seu pai com seu pai já tá meio idoso isso é sossego de vida mas com a sua tentação mas não se preocupe assim que eu tiver um trocaduzinho eu boto na sua mão tá ouvindo? tô sim e por falar nisso por falar nisso em trocaduzinho essa menina aqui que vocês estão vendo ela é como é o nome que você é? bacharel em direito é bacharela em direito e a formatura vai ser quando? a minha colação vai ser dia 24 e o baile de formatura dia 27 eu vou eu vou ter que dançar ainda vai ter que dançar a valsa é a valsa é a valsa entregar o meu diploma né o canudo e colocar o anel no meu dedo uma vez eu fui eu fui dançar uma valsa com a formanda pisei no batido dela quase foi uma queda da pé só não caímos porque um casal nos segurou assim de banda mas eu aprendi a dançar um tiquinho a valsa pra lá e pra cá pra lá e pra cá é ou não é? é dois pra lá dois pra cá é mais como as coisas estão mudando é valsa ou é rock? é valsa continua a tradição porque se fosse rock minha filha seu pai não ia não viu? pelo amor de Jesus não, nada a ver irmão pronto agora vamos aqui em Regis Autopeças atenção você que é proprietário de olha se você tem carro de qualquer marca e o bichinho tá precisando de peças as originais aí é com Regis Autopeças pelo princinho lá embaixo e também com melhores condições pra você pagar vamos em Regis Autopeças e atenção proprietários de automóveis em Regis Autopeças tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados de todas as marcas ano e modelos somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços em Regis Autopeças tem também pneus continental para carros de passeio caminhonés vans utilitários caminhões e ônibus vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega o seu carro tá precisando de reposição de peças Regis Autopeças é o caminho certo rua São Francisco 1293 no centro de Arapiraca o telefone é o 35 21 59 42 atenção galera aí do Master eu tô mandando aqui a contenda do cara brigando com a polícia sabe aí o pessoal algumas pessoas dizendo que a polícia não tá preparada é porque ela não quis investir mesmo não quis usar da brutalidade da violência né só aqui aí aí o cara dava um murro aí pelo que eu vi pelo tempo que eu passei assistindo eu eu não vi um murro de jeito nenhum nem de um lado nem do outro né agora atenção se você tiver precisando embelezar a sua casa com móveis arretados de primeira qualidade aí não é brigando com a polícia nem dando murro nem levando murro aí é o seguinte você tem é que chegar de junto sabe onde já com a móveis rústicos onde você encontra mesas cadeiras bancos e muitas opções de móveis é tudo personalizado de uma beleza incrível em madeira em a jacuá móveis rústicos ela está localizada na L220 no bairro de Santa Esmeralda em frente a unidade de emergência do Agreste ou então se você não quiser ir lá por causa do calor você fala com os amigos Pedro e Vitor através desse número aqui repare bem anota direitinho 9 9997 85 24 9 9997 85 24 eu falei já com a móveis rústicos e agora atenção alô gordinho gostoso é contigo meu filho porque já são 11 horas e 3 minutos boa tarde não boa tarde depois de meio dia pois é vamos lá atenção gordinho gostoso aqui atenção como vai o senhor bom dia Alves bom dia a todos que estão nos assistindo essa manhã maravilhosa bom dia meu amor foi bem de semana santa de sábado de aleluia foi bem de domingo da ressurreição oxe desde sexta-feira foi maravilhoso foi né orasse bastante se entregasse a Deus se entreguei agora tem que se entregar e fazer o que ele manda tentar fazer porque eu sei que você não faz não aí a gente tenta né faz o melhor possível né vai tentando pois é me diga como é que vai a croaçaria da Dresa vai bem graças a Deus eu vou abençoando todos os dias até hoje esse daqui é o bolo qual é o bolo nosso bolo de trigo é o bolo de trigo foi bem bolo de trigo esse daqui é para diabetes com certeza e para as pessoas que usam chapa também olha e é e para quem não tem chapa também para quem não tem é banguelo para quem é banguelo aí bota na boca ele se derrete todinho você fica só assim como quem está mamando a voz da experiência viu como quem está mamando uma delícia mas eu tenho aqui você está com oi na bunda é em prante é sim vamos lá diga aí descreva pessoal olha os produtos maravilhosos a gente tem hoje nessa manhã baguete croissant guardanapo de salsicha com cheddar pessoal arroz de frango trouxinha de calabresa folgaça de queijo pão pizza enroladinho de salsicha esfirra de carne pizzas folheadas também pessoal a gente tem de calabresa nossa coxela gaúcha nossa famosa coxela do Alves coxinha bolinho de queijo e xistudo e o rolão você esqueceu? rapaz essa palavra agora tem que ser mais não é o rolão do Alves Correto todo mundo conhece não tem o rolão picolé tem também o rolão aqui feito tem a vergonha o rolão do Alves olha tem a vergonha procura o teu lugar isso aí é do tempo do ronconcon tempo de lampião ô Ana Karina vem cá traga o microfone viu traga o microfone que eu quero ver pra você olhar aqui esse negócio pra saber se tem futuro mesmo da gente comer viu vem cá pode vir direitinho que eu quero lhe mostrar aqui olha minha filha pra lhe bem tá vendo ali ficou bom ficou bom como é o nome desse negócio aí o visual aí não o quadro não rapaz como é aqui o esquema o cenário o cenário o cenário o cenário gostou do cenário Ana Karina gostei sim gostou do cenário olha o povo aí fala sabe quem é que tá olhando pra você esse cabeção aí esse cabeção aí pronto diga alô cabeção diga alô alô cabeção tamo trabalhando tamo trabalhando tamo trabalhando me diz uma coisa se você fosse comer agora comeria qual? eu comeria o enroladinho de salsicha qual é o enroladinho de salsicha? é esse né? é o rolão é o rolão é o rolão é o rolão exatamente viu vou mandar você levar o rolão também pra sua mãe viu tá entendendo o rolão ela gosta ela gosta é enroladinho de salsicha é enroladinho tá certo tá bom minha filha tá certo tá bom e o esquema aqui é gostoso? demais até é? pronto variedade pronto então vai lá pro seu lugar daqui a pouquinho eu te chamo e depois eu vou fazer um espaçozinho aqui pro pessoal comer viu aí você vai comer o seu o seu como é o nome do negócio? é o enroladinho de salsicha enroladinho de salsicha pois é vai lá minha filha diga alô pessoal eu volto já já alô pessoal eu volto já já certo pronto vai lá pro seu trono exatamente eita meu Deus do céu eita Jesus tem que ter cuidado aí porque os caras ficam tudo com oi desse tamanho e aqui principalmente nessa televisão adoro aqui vai ter gente que vai entrar com oi no pé das orelhas tá entendendo como é que é a história? eu não quero nem falar não quero tô só avisando e você também viu você também não fica com sua cara de rapariga tá vendo né desconto viu pois é bota o texto pra ele ler logo o texto da croaçaria da adreza bota aí pra gente comer bota o texto olha os outros também fica tudo babando ô filho sim bora pessoal aqui na croaçaria da adreza você vai encontrar uma imensa variedade de salgados pra vocês pais que querem economizar você só encontra aqui na croaçaria da adreza viu a loja 1 se localiza na Avenida Muniz Falcão número 22 bairro São Luiz 2 e loja 2 fica na rua Delmiro Gouveia no bosse das Arapiracas enfrenta a fonte não fique de fora viu e pra você micro empreendedor que quer uns produtos de qualidade com preço acessível vá agora mesmo na croaçaria da adreza viu e o contato é o 829 9952 5168 999525168 e tem o arroba da croaçaria da adreza pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades é o arroba croaçaria da adreza viu chega fica de fora não hein amanhã tem mais viu e aguarde sai bem meus amigos depois dessa interrupção aqui né desse gordinho gostoso nós estamos de volta com o programa lembrando que daqui a pouquinho eu tenho história aqui pra você ô cabeção cabeção se ligue no trabalho tire o olho vamos trabalhar exatamente olha a história que eu quero contar é da prefeitura de japaratinga pra quem não conhece fica já pertinho de maragogi você indo vai assim por maceió aí vai pelas beiradas de praia vai bater lá bonito bonito japaratinga maragogi também aí a prefeitura de lá segundo o jornal extra repare bem que língua da peste prefeitura de lá de japaratinga é investigada por vender terreno destinado a creche como é que pode pelo amor de jesus terreno da creche quem do deve ter sido o governo o governo estadual federal ou alguma pessoa lá do município algum empresário forte e aí a prefeitura tá sendo investigada acusada de querer vender o terreno destinado a uma creche para ajudar a criançada entendesse como é que é a história sei não como é que é esse calo vamos agora aquele aquele espaçozinho onde os meus colegas famintos vão fazer é sexta ou sexta tô com fome quero comer me dá comida veja aí se é sexta ou sexta no pai dos burros viu Ana Karina vão fazer uma sexta ou sexta eu tô em dúvida né é sexta é sexta como é que tem aí sexta-feira que eu conheço é é aquela aquele dia antes do sábado eita meu Deus do céu teve também um deputado muito famoso pra você ver que todos nós estamos é na iminência de 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 é rale é racular e um deputado eu não sei se o cara é deputado ou senador repare bem viu ele pronunciou-se aqui e a professora disse que ele tava errado pra caramba deixa eu ver aqui viu antes de de eu chamar a comida viu Alves Corrêa deixa eu ver aqui programa tá certo vamos ver aqui esse não foi esse não foi esse não foi pronto deixa eu ver agora aqui por essas bandas aqui ele 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 eu também tinha um é deixa eu ver aqui quando o cara falou eu disse oxem tá aqui ó eu vou mandar pra vocês aí viu eu me indigno repare pronto só a voz aqui ó tem o deputado falando e em seguida será que eu ouvi direito eu me indigno ele disse eu me indigno tá errado indigno eu me indigno tu te indignas ele se indigno peraí 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 por que que eu me indigno com isso oi oi será que eu ouvi direito eu me indigno não o verbo indignar é a consonte muda o g então ela nunca vai ser forte eu me indigno eu me indigno tu te indignas ele se indigno tá vendo aí tem esses porqueizinhos de vez em quando essas dúvidas ele disse assim eu me indigno mas o certo é eu me indigno não é assim pronto então e aí é sexta ou sexta é sexta a pronúncia é igual a sexta-feira mas é sexta o que diferencia a escrita que é com c aí é sexta ah sexta-feira com s sexta-feira da semana isso e sexta isso que é o mesmo que sexto é que sexto que é aquele lugar pra perdão tem um é veja direitinho aí porque a sexta não mas é sexta que vem do sexto de guardar os utensílios não mas é tem tem o sexto mas tem também a sexta pra alimentação é um espaço pra alimentação é dessa sexta ou dessa sexta que eu tô falando então vamos procurar vamos comendo né pra dar mais tala de procurar e daqui a pouquinho nós vamos informar eu quero café ô minha filha diga aí pro pessoal fazer a fila que nós agora vamos comer e daqui a pouquinho nós volta é ou não é bora é sim bora comer exatamente bora bora aqui é o vigia da rua homem vai pra fila filho do cranco vamos pra fila pra comer logo pra gente ter tempo de trabalhar vamos embora é difícil é difícil é fazer essa fila aqui é difícil mesmo a gente entregando sim minha filha bora atenção viajar é renovar memórias afetos sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você da escolha do trajeto até a chegada nele a clube turismo está presente em cada momento escolhemos lado a lado o roteiro da viagem passagens passeios restaurantes tudo o que melhor lhe atende do seu jeitinho com a experiência dos nossos agentes porque cuidar é estar do início ao fim tudo isso pra que você desfrute com conforto segurança e com as melhores taxas do mercado e então já pensou pra onde você quer ir? a clube te leva vem sua viagem é a nossa também e atenção proprietários de automóveis em Regis Autopeças tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados de todas as marcas ano e modelos somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços em Regis Autopeças tem também pneus continental para carros de passeio caminhonetes vans utilitários caminhões e ônibus vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega o seu carro tá precisando de reposição de peças Regis Autopeças é o caminho certo rua São Francisco mil duzentos e noventa e três no centro de Arapiraca o telefone é o trinta e cinco vinte e um cinquenta e nove quarenta e dois há anos nós da Croaçaria da Dresa entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível para garantir que todo mundo vai sair satisfeito nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos entre salgados doces e bolos dá pra fazer um verdadeiro banquete a Croaçaria fica na Avenida do Mês Falcão no bairro São Luís você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número nove 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 cinco dois cinquenta e um sessenta e oito Croaçaria da Dresa o melhor salgado de Arapiraca com preço e qualidade de Arapiraca do Mês Falcão 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 Momentos de tranquilidade natureza e lazer você encontra aqui no Hotel Fazenda Céu Aberto fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço cercado de belezas naturais o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor o lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços a estrutura do hotel é completa e agrada todos os gostos são inúmeras as atividades para todas as cidades ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas o Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo venha nos conhecer a paisagem de uma vida no campo vai conquistar você viajar é renovar memórias afetos sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você da escolha do trajeto até a chegada nele a Clube Turismo está presente em cada momento escolhemos lado a lado o roteiro da viagem passagens passeios restaurantes tudo o que melhor lhe atende do seu jeitinho com a experiência dos nossos agentes porque cuidar é estar do início ao fim tudo isso para que você desfrute com conforto segurança e com as melhores taxas do mercado e então já pensou para onde você quer ir? a Clube te leva vem sua viagem é a nossa também e atenção proprietários de automóveis em Regis Autopeças tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados de todas as marcas ano e modelos somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços em Regis Autopeças tem também pneus continental para carros de passeio caminhonetes vans utilitários caminhões e ônibus vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega o seu carro está precisando de reposição de peças Regis Autopeças é o caminho certo rua São Francisco mil duzentos e noventa e três no centro de Arapiraca o telefone é o trinta e cinco vinte e um cinquenta e nove quarenta e dois há anos nós da Croaçaria da Dresa entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível para garantir que todo mundo vai sair satisfeito nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos entre salgados doces e bolos dá para fazer um verdadeiro banquete a Croaçaria fica na Avenida do Mês Falcão no bairro São Luís você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número nove 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 cinco dois cinquenta e um sessenta e oito Croaçaria da Dresa o melhor salgado de Arapiraca com preço e qualidade e o Legenda Adriana Zanotto 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 E eu quero apresentar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto